Oi galera, eu sou o Vinícius e esse é o nosso quarto vídeo sobre dicas e otimizações para JavaScript e jQuery. No nosso último vídeo, a gente não fez muito código, eu atentei mais a vocês ao problema que esse código estava tendo de encapsulamento, já que a gente está criando um widget de abas, tevis, esse código precisa estar encapsulado para tratar vários widgets em uma página, por exemplo. E a gente chegou à conclusão de que esse cara, essa classe, tevis, era a responsável pelo encapsulamento do CSS e agora também vai ser responsável pelo encapsulamento do nosso JavaScript. Para começo de conversa, a gente vai matar esse código aqui, talvez sim, talvez não, vamos matar ele, vamos fazer do zero? Vai ser interessante para gente. Ok, ok, não tem mais nada funcionando. A primeira coisa que a gente precisa fazer é selecionar ver tevis igual tevis. Nesse ponto vocês já perceberam que eu uso um padrão de nomenclatura de variáveis que se a variável em questão é um objeto jQuery, eu coloco dólar na frente, só para identificar que aquela variável é um objeto jQuery. Ok, então a gente vai se atentar na class Tabs. Nessa class Tabs. E eu tenho aqui duas vezes ela, duas vezes. duas vezes. Então, como agora a gente vai fazer para encapsular, colocar nosso código para funcionar? É muito, muito simples. A gente vai percorrer Tabs. It. Function. Parâmetro index, se eu não me engano, e elements. Vamos tirar dúvida, que eu nunca lembro a ordem. Log, index, e elements. Vamos ver. Ótimo. Índice zero. E aqui está nosso elemento. Isso aqui são propriedades de um objeto DOM. Entendeu, galera? Agora, isso aqui é um objeto DOM. O element é um objeto DOM. E eu preciso transformar ele num objeto de query. Então eu venho aqui, var. Como é que a gente pode nomear ele? Elements. Vamos chamar ele de element mesmo. igual. Nesse caso, a gente não vai precisar de index, infelizmente. Por via das dúvidas, eu vou fazer um teste que o jQuery tem dessas coisinhas. não. Ele não manda. Ok. Então agora eu tenho um objeto jQuery. Olha aí como é diferente. Tá vendo? um objeto jQuery. Maravilha. Então, a grosso modo, a gente só vai agora replicar o código anterior com base no nosso elemento. Usando o que como base? é isso aqui. Var. Buttons. Igual a. Opa. Elements. Find. O que que esse find aqui faz? Deixa eu selecionar aqui. aqui. Tabs navigation. Ah. Maravilha. Vamos novamente para o nosso log. Botões. botões. Olha aí. Eu tenho um botão 1, 2 e 3. Esse cara aqui, find, ele vai encontrar os outros elementos que correspondam. Ele vai fazer um filtro. Vamos botar assim. Vai localizar os elementos que correspondam. esse parâmetros. Esse parâmetros aqui, como seletor de CSS. Só que baseados nesse elemento. Ele vai encontrar dentro. Basicamente, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Ok. Tá aqui. Víngula. É exatamente o mesmo. resultado. Isso porque o seletor padrão do jQuery, que é esse cara aqui, aceita um segundo parâmetro, que é o contexto. Tá vendo? O padrão, o contexto é body, é documents. É o nosso elemento global. Ele vai procurar dentro da árvore dom global. Nesse caso, ele procuraria dentro da árvore dom elements, que é um objeto jQuery. Eu, particularmente, prefiro o primeiro, a primeira opção que eu mostrei pra vocês, porque ele é mais explícito. Ok. Quem tá começando agora, quem tá vendo esse código, já entende que ele tá tentando localizar dentro desse cara aqui. E tá me retornando isso. Com base nisso, eu vou também fazer como anteriormente, selecionar os nossos itens e selecionar os nossos itens. Dessa vez eu só vou nomeá-los como os itens. selecionar os itens. Aqui, eu acho que em inglês itens é com M. Então vem elements, find, se eu não me engano é tabs item. Vamos checar. O que que a gente tem aqui? Perfeito. Perfeito. Está funcionando. Então, nesse contato, contexto, eu tenho o elemento atual, os itens, isso tudo dentro do it, tá? É uma função do jQuery, que facilita muito a nossa vida nesse caso. E agora, eu vou executar meus scripts de fato. Quando o buttons sofrer. Agora, a gente vai fazer um diferente, tá? Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre esse cara aqui, mas ele vai fazer exatamente a mesma coisa. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. E a gente vai... e já vamos lá. para que nós vamos colocar o botão, ó, para o botão. E então o contexto atual é um for it, é um it, tá? Vamos lá, Buttons Index X, Buttons Remove, Class Active, Filter, vamos fazer uma abordagem diferente, x, add class, opa, esqueci, esqueci, vamos criar mais uma propriedade aqui, var, x, igual, x, que é o nosso objeto atual, o nosso link acabou a ser clicado, ok, agora eu não lembro como é que ficou no código passado, então vou tentar reproduzir aqui, parent, ok, parent ali, add class, active, eu acho que eu não declarei, x, no anterior, e no button, not, nega, ele vai basicamente remover, parent, o atual, que eu passei como parâmetro, ali, remove, class, active, ok, vamos colocar isso aqui, baixinho, pulando linhas, para a gente poder visualizar melhor o código, e agora os itens, itens, remove, class, active, filter, opa, ec, nesse caso, index, add class, active, vamos colocar para baixo, para poder visualizar melhor o código, e vamos ver se isso está funcionando, maravilha, olha só, isso galera, está acontecendo por causa de uma coisinha chamada escopo, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre escopo, ok? ok?